O Alentejo Rurali, tu tens umas lindas paisagens, com vários rabanhos de gado a percorrer as pastagens. Tens fama por todo o lado, que aqui respira-se ar puro. Eu por mim estou bem seguro por estar cá associado. Tens também muito montado, pinhais e eclipali. Tens zonas de matagal e com gado por lá escondido. Mesmo assim és o meu querido, o Alentejo Rurali. Tens vinhas e olivais, modernos e mais antigos. Tens clubes desportivos e muitos grupos corais. Tens milho para cereais e outros para silagens. Tudo rega de barragens com o melhor equipamento. Por isso, eu digo e sustento, tu tens umas lindas paisagens. Tens também muito sobreiro, receita dos lavradores, onde vão trabalhadores para ganhar o seu dinheiro. Seja pastor ou vaqueiro, tudo é aproveitado. Cada um vai para o seu lado, lá para a sua obrigação. E há um que tem a missão, com vários rabanhos de gado. Por vezes vê-se também mais tipos de regadio. Talvez seja um desafio para as gerações da manhã. Não se sabe o que vem, se é prejuízo ou vantagem. Sabemos que há personagens que adoram esses locais e adoram ver animais a percorrer as pastagens.